E aí 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 Kishan golaço caça por Gol Gol Um golaço do ars celulares Leno de longe bateu no ângulo Agora ARS Celulares 1 Santo Antônio da Barra 0 Leno Camisa número 5 Luiz Fernando na bola Luiz Fernando tem 3 gols no campeonato É o vice-artilheiro Autoriza o árbitro Luiz Fernando na bola Atenção Partiu Luiz Fernando Bateu direto Espalma o goleiro Gabriel Ih, tá fora do meio de campo Se pegar perigo Luiz Fernando Cara, cara Pode ser atenção Luiz Fernando Bateu Defendeu Cara com o goleiro Cara, cara Goleiro Gabriel Defende Perde uma grande chance Luiz Fernando Quase, quase o segundo do ars celulares Olha a equipe Olha a equipe Olha o Mikael Vai sair o empate Bateu Pra fora Pra fora Mikael Cara, cara Com o goleiro Bateu Pra fora Atenção Partiu Mike Bateu no canto Espalma E espalma Gauchinho Na cobrança Do Mike No ângulo Gauchinho Espalma Pra fora Escanteio Para a equipe Do Santo Antônio da Barra Lê no autor do gol da vitória Por enquanto Tocou para o William Pode ser o segundo gol Atenção William Bateu no canto Defendeu Gabriel Jogada do William Gabriel Defendeu No âmbito Termina o jogo ARS celulares Campeão da Copa Metacampo De Futebol de Campo Aqui na Fazenda Laje 1 a 0 Gol marcado pelo Leno No primeiro tempo ARS celulares Conquista pela sétima vez Aqui na Fazenda Laje